De todo mundo ex-nos aqui, em Ti só confiando Permanecendo em Teu amor, Teu reino só buscando As nossas vidas, nosso amor, a Ti trazemos Salvador Cantando aleluia, e ver por Ti em Ti morreu Os nossos pais viravam, a Tua vontade só fazer Eis o que desejavam, e nós que somos Deus também Dizemos firme, sim, amém, e glória, aleluia Ao Evangelho salvador, tão puro e glorioso As leis santíssimas que Tu nos dá, Senhor bondoso Amém, dizemos com fé, e pelo Teu imenso amor Clamamos aleluia Sim, constrangidos pelo amor, perdidos procuramos Salvar, ganhar pra Ti, Senhor, eis o que ambicionamos Seguindo sempre a Tua lei, a Ti leais, bendito Rei Cantamos aleluia Nenhum amor Nenhum amor será igual, pois eis-me glorioso O dia vem em que Jesus virá vitorioso E todo mundo cantará E todo mundo cantará E júbilo, te exaltará Com amém, aleluia Com amém, aleluia Com amém, aleluia Com amém, aleluia